Alô, alô, nerd! Eu sou o Jorge Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal. Um dia normal nos Estados Unidos. Desde 1970, os Estados Unidos tiveram mais de 2 mil ataques a tiros em escolas. Segundo o Centro de Defesa e Segurança Interna da Escola de Pós-Graduação Naval em Montgomery, na Califórnia, o número equivale a um ataque a cada 9 dias. Nos últimos anos, a situação agravou ainda mais. Em 2022, por exemplo, foram mais de 36 tiroteios em massa em escolas, até novembro. A recorrente onda de atentados se tornou, nos últimos anos, recorrente também nos filmes, seja como assunto principal ou pano de fundo, para desenvolver outros tipos de histórias. E para me ajudar a penetrar vulgarmente nos assuntos, enquanto comentamos todos os absurdos essa semana maluca, eles que ignoraram os filmes de Todd Phillips. Beberam, casaram e se fuderam. Aqui é o Matheus e a vida depois curou a minha insônia. Aqui é o Gabriel e, porra, agora tudo tem a Jane Ortega? Caramba! É isso aí, gente. Estamos começando mais um programinha. E hoje o programa está baixo astral. Tivemos uma péssima semana a todos aqui. Mas vamos seguir aí, porque a vida não pode parar, como a gente vê com o Jane Ortega aqui no filme, que vai desenvolver uma boa discussão hoje. Mas isso não é a única coisa de desastre que aconteceu aí não hoje, gente. Então eu vou começar pela polêmica mais fútil aqui. Vamos falar da polêmica da farofa da GK. Por que existe a farofa da GK? O que é a farofa da GK, meus caros? É o surubão de Noronha, assim. 2.0, né? É a ilha de caras menos refinada, tá ligado? Tipo, é isso. É o grande evento que junta um monte de... É o orgasmo do TikTok brasileiro, tá ligado? É o orgasmo do tiktok brasileiro. E aí o que aconteceu, gente? Colocaram um lugar lá, que os famosos vão lá e eles ficam repetindo pra ver quem vai transar mais, quem vai fazer mais boquete, quem vai beijar mais. E nisso, contrataram o Tiro Lipa pra animar a festa. Aí colocaram o cara pra animar a festa, ele foi numa suruba, e ele foi acusado de assédio numa suruba. Quando você é expulso de uma suruba por mau comportamento, é sinal de que você tem que rever esses conceitos. O que vocês acharam dessa porra toda aí, gente? Engraçado que a mina que acusou ele, tem uns vídeos dela aí, que o Matheus até me falou aí, dela rindo, cara, da situação, assim. Depois ela foi toda chorando no YouTube. O que vocês acharam? Tem também um... Não, mas é o backlash da internet, né, mano? Tipo, na hora lá, todo mundo achou engraçado, mas... Aí se, tipo, vem no Twitter aí, o povo fala que é absurdo, aí o cara é cancelado por isso, né? Não por conta do ato, né? Porque o ato foi bem escroto, inclusive, né? Tem que deixar claro isso daí também, né? Senão a gente também é cancelado. Não, o mais interessante... Puta, eu devo estar com ele aí do caralho, né? O mais interessante da farofa da RK é que eu não sei quem é RK, eu não sei quem é o Chirulipa, cara, eu não faço nem ideia, eu descobri disso, porque apareceu um... Aí eu fui perguntar pra Jessie, que é minha amiga mais blogueirinha, tá ligado? Ela tá sempre acompanhando esse tipo de coisa, eu fui perguntar pra ela o que que era o quê, e ela tava super informada de tudo a respeito, tá ligado? Ela me falou que era RK. Porque realmente, gente, isso pode completamente da minha bolha, eu acho que eu sigo as pessoas certas, ou não, né? Talvez isso seja importante, eu que não sei o que é, gente. É muito importante, né, Gabi? Sinceramente, sinceramente, que a minha GQ era um produto, esses produtos da BOM, tá ligado? Era uma coisa desse tipo, não tô ligado. Mas aí eu descobri que é o Chirulipa, que o Chirulipa é o Pílho do Chirulipa, vejam só vocês. Meu Deus, velho! Aí eu descobri que ele assediou a mina numa suruba, velho, como pode um negócio desse? Absurdo, né? Quando o cara desce baixo, não, quando o cara desce baixo, assim, consegue ser expulso de uma suruba, porque, porra, assediou a mina, é nojento, cara. O cara tem que... Quanto nojento o cara tem que ser, né? Só pra vocês entenderem, já que vocês não manjam tanto do que rola nessa farofa aí, eles estavam fazendo, tipo, a banheira do Gugu. Então, tinha as minas de biquíni lá, brincando, se ensabuando, e tentando pegar um sabonete, ou alguma coisa que tinha na banheira. E aí o Tirulipa ia por trás das minas e ficava desamarrando o biquíni. E os peitos das minas iam pra fora, tal, todo mundo via. Só que assim, cara, a mina, a GK, a própria GK, que expulsou ele, teria expulsado ele lá por um mau comportamento, ela tava fazendo stories ao vivo da situação lá e rindo, rachando o bico. Aí só um dia depois que ela achou a situação fora de controle. E por que que isso acontece? Essa farofa existe, acho que há quatro anos, se eu não me engano. Só que esse é o primeiro ano que a TV, que a TV, o Multishow comprou os direitos. Então o Multishow vai lá e fica fazendo cobertura ao vivo. Então aí o bagulho, entendeu? As coisas que eles faziam antes e não dava nada, agora já tem outra conotação. Tinha gente lá, ano passado, que acusou o Fiuk de transar com uma mina bêbada. Não deu em nada. Morreu. Não tinha provas, né? Não tinha provas. Exatamente. Agora tem câmera pra todo lado lá. Se ele faz uma porra dessa aí, ele tá preso no outro dia, tá ligado? Sei lá, eu fico pensando, esse negócio que eles tentaram fazer é voltar aos anos 90, né, cara? Com a banheira do Gugu, com essas porra aqui, que não é trinternimento mais hoje, né? Antigamente era. E essa... você não tinha... Pô, a TV era isso, né, mano? A TV, tipo, você podia colocar peito, bunda e não dava nada, né? Hoje em dia tem muito mais controle, tem classificação de faixa etária, que também tinha, né? Mas não era respeitado, né? Mas é virar isso, né? Isso não é entretenimento mais, né? Hoje em dia, então... Sei lá. E eu fico pensando também, tipo, cara, o que que dá na cabeça dessas minas, mano? Assim, com todo respeito, eu acho que ela tem o direito de ir lá, de reclamar, de que me respeita as minas e parará. Mas, mano, quando você vê um vídeo da mina vendo a mesma situação com outra menina antes e rachando o bico e filmando, cara, eu só consigo pensar que essa mina é uma puta de uma aproveitadora que aproveitou a revolta das pessoas, que eu acredito que sim, na internet as pessoas ficaram revoltadas e tal, mas isso não corresponde às pessoas que estavam lá. Será que as pessoas que estavam lá ficaram revoltadas? Eu tenho minhas dúvidas. Cadê a sororidade, né, Jorge? Até porque... Não, mas até porque, Matheus, vamos lá. Se eu tô, tipo, vai, eu tô num lugar lá, público cheio de gente, e eu começo a passar a mão numa mina ou tirar o setean dela, a mina não gosta, mano, ou ela vai me xingar, ou ela vai me dar um tapa na cara, tá ligado? Ou ela vai sair ali, sair do bagulho, eu não quero mais, isso aqui não se faz. Me incomoda um pouco essa coisa de, ai, na hora, tá todo mundo rindo, aí no outro dia, a pessoa, nossa, não consegui dormir. É, é. Entendeu? Porque tava sendo filmado, não era uma coisa assim que tava só os dois e ele acediu ela, ela não teve reação. Tá ligado? Tinha uma porrada de gente, tava todo mundo filmando aquela porra. Cara, ela sabia o que ia acontecer. É muito mais... Porque ia parar a internet, tá ligado? É, então, é muito mais a manobra do Twitter, né, tipo... Não é aquela coisa do choque, né, tipo, ai, eu fiz o bagulho aqui, só que olha só como é que isso pegou. Vou falar lá no Twitter, né, e como você sabe como o Twitter funciona, né, então vai ter o bafafá. Ela deve ter ganhado uma porrada de seguidores com isso, com certeza, né? Ah, com certeza. O que me assusta ainda, Matheus, eu acho que é... Enquanto o Gabi não volta aí, pra gente não trocar de assunto antes dele voltar, é... É a questão de uma TV como a Globo, né, porque a Multishow é da Globo, comprar isso, tá ligado? Como se fosse um grande evento. E aí você faz isso aí, tipo, mano, eu lembro que no primeiro ano que ela fazia essa porra, ela gastava do bolso dela, ela pagava pros artistas irem lá e tal, entendeu? Porque ela queria, ela era pobre, ficou rica, e queria, tipo, que os caras fossem na festa dela. E agora virou um bagulho meio que, tipo, mano, quem não vai na farofa? É tipo um carnaval fora de época, tá ligado? Tipo, tem abadá no bagulho. Tem abadá, você ganha um abadá pra ir na porra da festa, cara. Ah, mas cara, é engraçado, né, no começo do papo a gente tava falando, ah, isso não é entretenimento. Só que aí, tipo, deve ser entretenimento pra alguma galera, né, já que foi comprado o bagulho, tá sendo visto, né. E aí, é sempre aquela coisa, famoso chama, né. Então, com certeza, deve ter gente vendo, no fim das contas. E tem aquela inversão, né, de valores e tal, porque, tipo assim, eu lembro que antigamente quando tinha um grande evento, uma grande festa, você recebia, tipo, um baú, um convite com uma porrada de coisa, assim, indicando que você foi. convidado. Eu lembro até que, tipo, o meu sonho era ser convidado pra CXP, eu vi os caras ganhando, tipo, kitzinho, assim, com carachá, e não sei, é, uns boxezinhos. E sabe qual que é o que essa GK faz? Ela entrega num saco de lixo. Preto, assim, escrito festa da GK, aí você abre e tem uns bagulho dentro do saco de lixo, tá ligado? Então, ela já sabe, né? Exatamente, que é a subversão, é os famosos indo pro lixão, tá ligado? Tipo, a gente não tem vergonha de ser isso aqui por um dia, tá ligado? Ah, mas sei lá, cara, você acha isso romântico, tá ligado? Você acha que isso vai... Ah, romântico não, eu acho estranho. Cara, tem uma mina que ano passado ela pegou a Valência Popozuda, aí esse ano, a primeira... o primeiro cara que ela beijou era o filho dela, da Valência Popozuda. Ela pegou mãe e filho. Ah, tá, não, que susto, que susto, mano. Na hora que... do jeito que você falou, parecia que era a Valência Popozuda e o filho. Pegou o filho? Não. É, não, é... Mãe e filho pegou a minha mulher, tá ligado? Tipo, porra, mano. É meio estranho isso, sei lá, eu acho, mas talvez esteja o meu lado conservador. É o que os jovens estão usando hoje, é isso, é isso, é isso que ele é. É o que os jovens estão usando. A gente vai ter que girar de assunto aqui enquanto o Gabi tá se conectando, mas a gente começa o assunto e o Gabi participa que ele entra. Pois é. Cara, a gente vai falar muito aqui de James Gunn, mas a primeira coisa que eu queria falar, eu vou até, eu não vou nem entrar nesse assunto de James Gunn ainda, eu queria falar que o The Flash foi adiantado, essa é uma das primeiras mudanças, talvez uma das únicas mudanças positivas que estejam circulando aí. Então o The Flash ia ser lançado aí dia, dia 30 e vai ser lançado agora dia 19, 10 dias aí, um pouco. Dizem que é pra não competir com o Indiana Jones, que vai ser lançado dia 20. Então... tem isso aí, eles não querem competição, mas tem outras pessoas que estão dizendo que o filme é muito bom, que o filme, todo mundo que está vendo o filme está falando caralho, isso aqui é o Homem-Aranha do Aranha Verso, só que da DC, tá ligado? E aí eu acho que é perigoso, né não, Matheus? Cara, ideia errada vai dar muito errado, né? Eu não quero mais nesse bait, não, eu não quero mais nesse bait não, mano, tipo, aí é um filme massa, tipo o Homem-Formiga, então a gente está vendo, ele está falando, pô, esse filme vai ser bom, não vai ser, é filme da Marvel, não vai ser bom, começa aí, aí a gente poderia descer também, não está tudo bem assim não, de filme não, né? O Adão Negro foi flop, né? Apesar de a gente ter dividido a internet, né? É, o The Rock disse que se pagou e que lucrou 70 milhões, diz o The Rock. É, mas aí isso não é um sucesso para o Warner, né? Isso que é o problema, né? Mas será que não é o Warner que é o problema? Não é o Warner que está criando... Eu estava vendo, Matheus, não teve nenhum filme esse ano, nenhum, nem DC, nem Marvel, que fez um bilhão, um bi, nenhum filme fez. Cara, a verdade é que o mercado superior está saturando e acho que eles estão... Mas a gente também está saindo da pandemia, né? Sim. Mudou o formato de consumo, né? Sim, mudou o formato de consumo, mudou uma porrada de coisa e, cara, é... Eu acho que está... Não vai ter mais o Vingadores Endgame, não, pô. Tipo, não vai ter, tipo, todo mundo, meu Deus... Não, ele é o Endgame, né? Foi o Guerra Infinita que chamou todo mundo do cinema, né? Foi o... Não vai ter mais isso, mano. Não vai ter. A próxima super saga da Marvel, o próximo filme Vingadores, não vai ter mais isso. O próximo Liga da Vista também talvez não vai ser isso, especialmente depois disso que rolou, né? Com o Snyder Cut. É, tá uma bagunça e eu acho que, tipo, o pessoal está seguindo em frente, mano. Estou querendo ver outras coisas já e... Acho que está refletindo nos números, né? Até o Pantera Negra, né? Que já era uma franquia estabilizada, tipo, demorou pra caralho pra chegar no marco aí de nota dele, de venda dele bem, né? De bilheteria e... Sim. Estacionou agora também, né? E aquilo que você já vinha falando. Hoje em dia, a Marvel virou um pacote. Qualquer filme da Marvel faz um número razoável ali. Qualquer filme. Falou que é Marvel, porque tem que entender assim, a Marvel leva um público ali garantido de criança, que vai com os pais e tal. Leva de influenciadores também. É. Leva uma leve de... Que mama ali nas tetas roanei ali. Então tem um público ali muito garantido e muito firme. Mas mesmo assim, que nem você falou, eu estava vendo os números, Pantera Negra engatinhou muito devagar também, cara. Sim. Foi bem devagar. É que Pantera Negra tem, tipo, tem todo o problema da morte do Chadwick, né? Tem aqueles problemas de direção também. E o filme em si também é mediano, né? No fim das contas. Não acho que é uma sequência digna, mas ele teve muitos problemas, né? Tipo, acho que é meio injusto a gente falar pô, Pantera Negra foi mal, né? Porque teve um monte de problemas já desde antes, né? E aí eu fico pensando, né, Matheus, né? Como que o The Flash, cara, pode ser a grande esperança da DC, assim? Tipo, sendo que, tipo... Mano, olha o Ezra Miller, cara. O Ezra Miller já não está na DC mais, é. Ele já está fora. E aí... Sei lá. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade de entender quem está na DC e quem não está. Porque, tipo, quantas vezes a gente já não comentou com o Ben Affleck, ele que saiu da DC. E o Ben Affleck, ele que falou que ele saiu, ele volta, tá ligado? Hoje mesmo, né? Eu vi, tipo, a Mulher Maravilha, né? Tipo, a Galgadona, né? Se despedindo, né? Só que aí, depois que eu fui ler notícia, não é ela que está saindo, né? É a Pet Jenkins que está saindo, né? Aí fica vendo essa. Sai, não sai. Renegocia, renegocia uma, duas vezes. E aí... Ah, a Pet Jenkins saiu, né? Isso é certeza, né? Até o Gabi vai... O Gabi vai querer falar isso quando ele voltar, é certeza, né? A gente vai entrar mais nesse assunto aí. Não sei se... Deixa eu ver se... Deixa eu até ver enquanto a gente comenta aqui. Mas, cara, eu acho... Eu não duvidaria. Se o filme fizer muito sucesso mesmo, se for tudo que pensam. Se fizer um bilhão, vai. Vamos jogar bem pro alto. Flash fez um bilhão aí de bilheteria mundial. Wesley Miller volta pro papel de novo? Eles voltam atrás? Depende da internet. Essa que é a parada, mano. Depende da internet. A Amber Heard voltaria pra uma Comen 3, se tivesse? Depende da internet. Depende da internet, né? E como depende da internet, é um não. Mas... A gente tá falando aqui um pouco, Gabi, do... Do The Flash. Ah, por enquanto tá bom. A gente tá falando um pouco aí sobre o... O The Flash, sobre o Wesley Miller... Sobre o Wesley Miller ser a grande esperança de lucros a DC, né? Porque eles adiantaram o filme. Até porque dizem a lenda que ele é muito bom, então tem que adiantar o filme. E eu tava falando, mano, como que um cara tão problemático que nem o Wesley Miller pode ser a grande esperança dos filmes da DC, que tá numa puta crise infinita, né? A gente achou que ia melhorar com a chegada do James Gunn, parece que ele pisou mais o pé no acelerador, né? E aí o Jorge tava perguntando se o Wesley Miller voltaria, né? E eu falei, porra, depende da internet. A internet vai aceitar a redenção do Wesley Miller, né? Eu acho, eu acho que já entrando nesse assunto de DC, eu acho que a DC inteira vai ser reformulada, cara. Porque já tem um papo aí de que... É, de novo, vai ser... Vai começar tudo do zero mesmo, rebotar tudo. Porque já tem um papo rolando de que o Jason Momoa não vai voltar pra Famine, que a Galgador já foi mandada embora, e o Mulher Maravilha 3 já foi cancelado. Aí tem esse papo agora de que o Henrique Helveton não vai voltar pro papel. Acho que o que vão reaproveitar é o Shazam, talvez, o Adão Negro agora. Vai talvez ser isso que vão reaproveitar, porque, querendo ou não, o Adão Negro foi um puta fracasso. Vai gerar de 50 a 100 milhões de prejuízo pra Warner, tá ligado? É, isso aí eu tava até comentando com o Matheus. Tem... Exato pra sugestão. Tem uma falha de comunicação aí da Warner, que eu não sei se é a Warner, se são os fofoqueiros lá que vazam os bagulhos. Os fofoqueiros. É, porque assim, a Warner não se posiciona sobre fracasso e sucesso. Ela fala que... Não, peraí, peraí. Eu só quero fazer um adendo aqui, que um dos produtores da Warner veio falar que ele pediu um roteiro do Mulher Maravilha 3 e a Patty Jenkins entregou um monte de pedaço de papel. Não, a gente vai entrar nisso daí, é o próximo assunto, Matheus. Então segura um pouquinho pra gente não atropelar. Tem minha largada, que droga. É, o Gabi falou, por exemplo, do Adão Negro, que acho que todo mundo falou, ah, não, realmente não fez tanto assim, quanto achavam que ia fazer. Só que a Warner joga um valor absurdo lá em cima, né? Vai fazer um bilhão. Vai fazer 700 mil. Cara, a gente tem que entender que o Adão Negro é desconhecido pro grande público, assim. O The Rock é conhecido. O Adão Negro não é tão bombado, assim. É o primeiro filme do cara. Aí, beleza. Ele diz, isso eu vi ele falando textualmente, que o filme lucrou 70 milhões. E aí tem uma outra galera falando que o filme vai dar 10 milhões de prejuízo. Então, tipo assim, quem que tá falando a verdade? Por que ele mentiria? Porque ele é um dos produtores também, né? Ele ganha uma grana também de retorno. Ele investiu uma grana. Sim. Eu fico meio na dúvida. Eu fico um pouco na dúvida, assim, cara. Primeiro que eu acho que a Warner joga muito alto. Quanto que ela quer ganhar com o Flash? Um bilhão? Mano, eu tava falando pro Matheus, nenhum filme fez um bilhão esse ano de super-herói. Nenhum filme. E não vai fazer, não vai fazer mais. É. E eu acho que vai se demorar pra fazer agora. Entendeu? Qual o próximo filme que vai fazer um bilhão? Você tem perspectiva disso? Pantera Negra não vai fazer um bilhão. Com todo o nome que tem, não vai fazer. Quem que pode fazer um bilhão aí? Não sei. Eu não tenho essa perspectiva agora. Vingadores não acha que vai fazer mais. Eu também tô achando, cara. Eu tô achando que os Vingadores vai flopar também. Não flopar, né? Vai fazer uns 800, no máximo. Ele cachou o Gabi, né? O Gabi foi de base de novo. Não, tá aí. Ele tá mexendo. Ah, tá. Olha lá. Agora eu tô gastando de base. Mas é isso, né, Matheus? Eu acho que os caras, tipo, metem uns números malucos. Tipo, de... Mano, vamos ganhar seis vezes o que a gente investiu. E aí, mano, porra, não ganha. Ainda mais com esses atores que eles... Vamos ser sinceros. A DC investe muito mais em nome de peso de ator do que a Marvel. Sim, sim. A DC traz uns nomes cabulosos, cara. Olha os nomes. A gente tem Henry Cavill, que ainda foi um achado do Snyder, né? Ele não era famoso na época. Não era tão famoso. Mas, porra, o Ben Affleck, pra fazer um Batman, o Ben Affleck já era um dos salários maiores de Hollywood. Aí ele traz o cara pra fazer um Batman. É, o Robert Downey Jr., tipo, ele só foi ficar caríssimo nos Vingadores, nos Vingadores, no final da carreira dele na Marvel, né? Tipo, no começo... Sim, ele ganhava pouco nos primeiros filmes, né? Ele ganha menos que o Rhodes, cara. Ele ganhava... É, eu lembro. Inclusive trocaram o ator por causa disso, né? Porque ele queria ganhar mais que o próprio Ben Affleck, olha isso. Eu queria ter o ego desse cara, mano. Porra. Mas na época ele era mais famoso, né? Eu não lembro o nome do ator agora, mas o ator era mais famoso. Não, ele era mais famoso, de fato. E o Robert Downey Jr. ele tava voltando ainda, né? Foi depois da prisão dele, foi depois dele tá ali se limpando ali das drogas, foi... Era uma segunda chance dele ali, vamos dizer assim. Por isso que ele tava ganhando bem menos, né? Aí ele trocaram o Rhodes, foda-se. Vamos aqui pro próximo assunto, então? Porque vocês já entraram um pouquinho nisso, mas vou resumir aqui pra gente comentar. Saiu vários aí, tabóides, várias fofocas aí de que tudo na Marvel ia acabar, que cancelaram Mulher Maravilha 3, que cancelaram a volta do Henry Cavill, que já tinha... Não, tudo na DC ia acabar, né? Na Marvel? É, na Marvel não, na DC, né? O Jorge não ia descer, descer. Eu falei Marvel? Eu falei Marvel? Porra. Falou. Falei... Errei. Você falou Marvel, porra. Que é DC. Falei errado, falei errado. Mas então é... Infelizmente não é a Marvel ainda. É, não é a Marvel ainda. E aí tem essas fofocas aí, que Mulher Maravilha foi cancelada, que o Aquaman vai acabar no próximo filme já, que o Henry Cavill não volta mais, que foi cancelaram a volta dele também, e que vão zerar o universo DC aí do zero, talvez com uma outra exceção. O que rolou de fato aí, que a gente sabe até agora, a diretora aí do Mulher Maravilha 3, ela fez uma grande bosta no segundo filme que os caras não queriam, que foi uma parceria com o George Goff, sei lá como é o nome desse cara, que ele fez uma... ele escreveu o roteiro e fizeram vários furos no roteiro do Mulher Maravilha 2, e ele escreveu de novo com ela o terceiro roteiro, ela entregou e os caras rejeitaram. Fala, não, tem um monte de defeitos aqui, de que... reescreve. Ela ficou puta e ele falou, não, não vou reescrever. Não, peraí, peraí, não foi isso que ele falou, pô? Ele falou que ele pediu um roteiro pra Peste de Ankers e ela entregou o multipapel furado. É, é o jeito mais direto de falar isso, né? Mas o filme, mas a Mulher Maravilha 3 não foi cancelada, só teve o roteiro rejeitado. Isso, o roteiro rejeitado e a Peste de Ankers foi de base. Vai lá, Gabi. É, eu acho que o filme vai ser cancelado. Eu acho que tanto o roteiro quanto o filme vai ser cancelado. Tenho certeza que a Gal Gadda está no papel. Eu estou achando que vai acontecer uma coisa com o Momo, que saiu essa semana aí. Essa semana aí o Momo também está aí fora do projeto. E aí fica a dúvida, o que vão fazer com o Shazam? O que vão fazer com o Adão Negro? Porque o Adão Negro a gente sabe que foi um fracasso, né? E ele 50, 100 milhões de prejuízo pro Velho Dead Discovery. E aí o Velho Dead Discovery está pulando nessa altura, tá ligado? Então, uma hora, eu acho que uma hora vai ser inevitável não fazer o reboot total da DC, cara. Recomeçou tudo zero, escalar um Super Homem novo, escalar um Super Homem novo, escalar um Lanterna Verde novo. Mas aí fica a questão, você acha mesmo que o Henry Cavill, quando ele anunciou a volta dele ali, que ele não ganhou nada, que ele não tem nenhuma garantia de que ele ia fazer o papel? Não, isso aí é Batman. Cara, é isso que eu estou falando. Ninguém, ele não ia colocar a cara dele ali se ele não tivesse garantia de que ele teria alguma coisa ali. Sei lá, assinou um contrato que ele vai ter que fazer um filme ou uma multa de astronômica que a Discovery provavelmente não tem dinheiro pra pagar. Mas, meu fim, Gê, será que ele assinou mesmo o contrato? A gente também não sabe, cara. A gente sabe. Mas por que ele anunciou uma volta? E aí deve ter pagado uma bala pra ele. Então, devem ter... O The Rock, que é o amigão dele, deve ter falado... Vem cá, a gente abala pra você, você faz uma aplicação aqui e a galera vai comprar o Superman de novo e o filme vai ser um sucesso absurdo. O filme não fez sucesso, o filme não teve absurdo. Então, os caras da Warner devem ter falado... Vão barrar isso aqui, cara. Não tem cabimento. Não dá pra bancar isso, porque isso daqui não vai dar rede pra frente, saca? Tem outras coisas também que ficam complicadas de a gente entender. Porque, assim, eu não gosto muito da ideia do soft boot, né? Desse... Muda uma coisa, mas não muda outra. Aí você foda-se depois. A gente tem... O Henry Cavill, ele não gravou só o Adão Negro, tá? Ele gravou uma cena também, parece que foi pro Flash. Que foi confirmada já. Que agora estão dizendo, né? Que vão... É, estão falando que vai ser cortado. Mas, cara... Não faz muito sentido. Se todo mundo já viu a porra do corte e falou que viu ele lá, por que vai cortar agora? Ah, cara, mas... Se ele tá fora, vai de fato, vai limpar de tudo. Mas se vai fazer o reboot, qual que é o sentido? Qual a diferença de cortar ele ou não? Pra rebootar depois? Para... Para da... Para da pensão, Gê. O quê? Os caras cancelaram o fim inteiro, Gê. Você acha que os caras vão cancelar uma cena? Ah, mas era... Mas ali é brincadeira de criança, né, cara? Eles estão cortando uma com o Hitom de tudo. Estão... Estão destruindo... Estão destruindo toda a construção que o Michael Keaton ia ter no universo. Estão tirando tudo. Limando tudo pra fora. Acho que vai ser só uma participação no Flash só. E olha lá ainda. Se tiver ainda, né? Tendo uma cancelada aí no meio também. É. De quem que foi a ideia? Eu queria saber muito bem. Quem foi o cara que teve a ideia de falar o Michael Keaton com 90 anos vai ser o Batman agora? Ah, cara. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Não, é uma boa ideia, porra. Ele tá mó bem no Homem-Aranha lá, porra. Caraca, é o Jorge Reiter do Michael Keaton. A ideia, com certeza, a ideia é do Walter Amada, né? A ideia é dele. Walter Amada. É verdade. Os caras falaram, tipo, viram o multiverso acontecer no Homem-Aranha? Aí os caras meteram, não, vamos fazer o multiverso do Batman aqui, juntar todos os Batman. Essa foi a ideia, cara. Tenho certeza. É uma boa ideia. É uma boa ideia. E vocês acham que... O ponto certo, meu ponto é, o ponto certo do reboot seria o filme do Flash, né? O Flash voltava ali, zerava tudo e já era. Porque é o que acontece nos quadrinhos, Jorge. Tipo, todo reset de universo é pro Flash, então tem que ter. Não, é o caminho mais fácil, né, cara, de fazer. Mas aí eu fico pensando, mas ainda tem o filme depois do Aquaman, né? O filme do Aquaman tá depois. Então ainda vai ter isso, tipo, independente, então não vai acabar agora. Como que eles vão fazer isso, cara? Vão fazer outro filme do Flash só pra zerar isso? Cara, não vai acabar nunca desse jeito, né? Nunca vai acabar desse jeito, né? Tem um reboot, um filme antigo, um reboot, um filme antigo. Não, cara, eu fico aqui me controlando pra não falar, que vocês não falem aqui, ó. Eu anotei. Todas as vezes que a gente fez um programa falando, o Ben África agora tá fora. Uma semana depois ele gravou uma cena, tá ligado? Eu tô cansado de ver o Ben África voltar e ir embora. E voltar e ir embora. Porra, mano. Eu acho que o que a gente precisa é que o James Gunn seja homem, seja firme e fale Caralho, acabou. Acabou. Não fica tipo, ai, não. Metade é verdade. Metade não é verdade. Metade ainda não decide se é verdade. Porque, mano, essa porra, essa lenga-lenga, a gente tá com isso há 10 anos já quase, velho. A gente tá ouvindo essa porra, a gente não sabe o que vai ser. Aí tem gente que ainda acredita no Snyder Cut, porra. Tem gente que ainda acredita que você vai pra frente. Jorge, pode falar, mano. Você, você, você ainda espera. Não, não, tem gente, tem... Tem gente que se ilude demais com pouca coisa, viu? Tá louco. O Snyder Cut já era, né? O Snyder Cut já era, né? O Snyder Cut já era, o Snyder Cut. Vamos bola pra frente. Reboot. Reboot, Zé. Reboot, Reboot. Reboota tudo. Começa do zero. E é isso. O James Gunn, o James Gunn, a gente do negócio, velho. Vamos começar com ele do zero, mano. O mínimo é de noção, bicho. É, eu tava, eu tava, uma coisa que eu tava comentando com o Matheus também, ô Gabi, eu acho que você pode ver se você concorda. É que, assim, a Marvel tem, tem, tem uma, uma maneira de trabalhar que ela, ela pega geralmente atores menos conhecidos e transforma ele em grandes astros. A DC tá com uma mania de investir uma grana absurda em ator, né? Então ela já começa a franquia com o ator ganhando 6 milhões, tá ligado? O Ben Affleck, quando foi escolhido pra ser o Batman, tava falando com o Matheus, ele já era, tipo, o terceiro salário de Hollywood. Terceiro maior salário de Hollywood. Sendo que eles poderiam pegar uma pessoa não tão conhecida pra, né, gradualmente ir aumentando esse salário de acordo com o filme fazendo sucesso. Se não fizer sucesso, troca. E eu acho que a DC erra nisso também. Porque como que você vai querer um lucro de não sei quantos milhões se só de elenco você gasta, tipo, uma bolada também, né? Né, cara? Bicho, é, é o que eu tô falando, gente. Começar tudo do zero, é, soluciona todos os problemas. E roda esses quatro filmes que tá aí, que pra alcançar, que é o Visor Azul, roda, roda esse, esse, esse Aquaman 2 aí, e bicho, cancela tudo o resto, velho, cancela tudo. Faz alguma coisa com o Flash, pro Flash fazer alguma coisa pra ser Terra 1, Terra 2, foda-se. E, e rebuta tudo, começa tudo do zero, que é só assim que vai funcionar. Porque se for ficar remendando uma coisa com a outra, vai dar merda. Vai dar dor de cabeça e não vai acabar dando dinheiro, saca? A ideia é que esses filmes dê dinheiro e não dá, cara. Então, rebuta, rebuta. Ah, mas é foda, né, Gabi? Quatro filmes aí pra engavetar, pô? Já engavetou um, vai engavetar mais quatro? É, esses quatro filmes tem que ser lançado pra ontem, porque, pô, já tá pronto, já tá com a pré-produção pronta, ele só tem que lançar. Eles não vão abordar esses, esses custaram mais de 200 mil, então, é colocar esses filmes pra rodar e depois cancelar o universo. Não sei lá, foda-se. Vê o que esses filmes vão dar de dinheiro, assim, no mínimo. E bola pra frente, o ovo. É isso aí, é isso aí. Gente, vamos girar aqui o assunto mais uma vez. Eu queria falar um pouco com vocês aí sobre Transformers. Esse próximo filme de Transformers que tem uma coisa interessante aí. Meu Deus! Eles vão abordar os Beast Wars, né? Quem não lembra dos Beast Wars aí? Ô, Matheus, os Beast Wars não eram muito populares no desenho, né, já? Os Transformers eram mais, né? Não, então, o Beast Wars, cara, é bem legal, porque o Beast Wars, ele é no futuro dos Transformers. Porque em todas as histórias, os Transformers perdem pros Decepticons. E no universo do Beast Wars, né, eles são os remanescentes que tiveram que se transformar em animais pra sobreviver. E é bem legal, né, que, assim, o universo do cinema é totalmente diferente, né? Você tem aí o Optimus Prime caindo na porrada com o gorila gigante, porra, metálico. É o Optimus Primata. É, o Optimus Primus, é, o Optimus Primata. Meu Deus do céu, não, olha isso, mano. É que, assim, já tinha os Dinobots, né? Os Dinobots, eles são os... Porra, eu gostava do Beast Wars, cara. Eu super curtia os Beast Wars, cara, que ele era em 3D e tal, era muito legal a premissa deles, fazer em animal, aí tinha o rato lá. Porra, eu gostava, eu gostava real, cara. E talvez seja um novo ânimo pra franquia, já que a Paramount tá desesperada atrás de alguma coisa, alguma franquia pra se apegar, que seja o Beast Wars. Eu só acho uma sacanagem, Jorge, porque, igual o Gabi tá falando, né? Tipo, ó, porra, você pega aí no Beast Wars, só que, tipo, porra, esquecem totalmente, né? A porra dos Dinobots, né? Foda-se, né? Os Dinobots tem uma saga inteira, tem vários animais e aí eles tão esquecendo, né? Foda-se. É, tem uma coisa que eu vejo, assim, que me tira um pouco, cara, que é, eles não parecem que eles vão fazer uma evolução dos Transformers. Eles vão fazer, na real, é misturar. São outros personagens que entram ali naquele mundo. Pelo menos é o que parece, né? Pode ser que eles me surpreendam aí no roteiro do filme. E aí vai virar só um grande easter egg, tá ligado? Tipo, porque até os animais gigantes ali, eles são meio animais robôs, né? É o seu? Não, era o meu. Eita, pô. Isso que eu falava, mas aí na hora que eu falasse não me multou. Não, então, mas essa que é a parada, mano. Isso que tá meio chato, tipo. É, o tipo lá no bosta de novo, né? O Greenlock chega lá, né? Aí, tipo, não faz sentido nenhum, mano. Tipo, eu falei, ah, eles vão... O Optimus Prime vai lutar com o Greenlock, né? Que é o Tiranossauro, né? E aí eles vão ser amigos depois. Só que aí não, né? Tipo, eles são easter egg dentro do filme. E aí nunca mais tem os Autobots, né? E aí a mesma coisa vai acontecer aqui com o Harambe, né? Com o Optimus Prime. Ele vai aparecer, vai lutar um pouquinho com o Optimus Prime. Eles derrotam o Megatron de novo, né? E aí acabou. Eles aparecem lá. Tem que tirar o Mecobain, né? O Mecobain tá nessa daí, Jorge? Não, não tá não. Mas, cara, sabe o que estraga Transformers, cara? Os humanos. Sim. Não tem que ter humano nessa porra. Tem que ser um planeta só de robô, já era. Foda-se. Os humanos... Assim, no primeiro filme foi legal. O cara fez bem. No segundo já não foi tão legal. E o resto, mano... O terceiro apareceu que tava no segundo. É. É tipo o filme do Godzilla, tá ligado? O filme do Godzilla, os humanos atrapalham o filme. Não faz sentido aqueles humanos participarem, tipo... Tem toda a dramatização, sendo que o filme é ou Godzilla e ou King Kong, tá ligado? Tipo, a gente não quer ver os humanos. Eu não quero ver, mano. Eu não quero ver, não, mano. Por mim, acabava com a raça humana mesmo e ficava só neles. Eu quero... Gabi, tem mais alguma coisa pra falar? O Gabi tá um pouco de atraso, então eu vou perguntar pra ele aqui se ele tem alguma coisa pra falar. E vai esperar uns 20 segundos. Não, eu acho que o Michael Bay, ele prejudica demais a franquia dos Transformers. Prejudicou muito a franquia dos Transformers durante os anos. Fez um caralho a quatro com a franquia. Destruiu a franquia, realmente. E o Bumblebee mostrou que dá pra fazer um filme de Transformers com humanos que fica bacana, sabe? Eu acho que se tiver no projeto essa mesma coisa do Bumblebee, porra, eu super aceito, cara. Eu super aceito mesmo. Eu acho que Beast Wars é uma saída, sabe? É como eu disse, eu gostava do Beast Wars, do Beast Machines depois. Então, eu dou um crédito, sabe? Eu dou um crédito. Vou lá olhar. Mas é aquilo, né? Se não tivesse o Manco, seria melhor. Mas se souberam trabalhar também, por que não? Beast Wars era legal, cara. Mas Beast Machines era muito ruim, mano. Tinha aquele bagulho da alma dos robôs, você lembra? Que tinha um bagulhinho que eles colocavam a alma nos robôs. Puta que pariu. Era muito demais. Não, não, não. O Transformers morreu no Black Flag, mano. É isso. Gente, vamos girar aqui mais uma vez. E eu quero falar aqui uma coisa que o Gabi tá bem animado pra falar, que é a Avatar, cara. É, a Avatar tá prestes a estrear aí, e ele tá com uma expectativa enorme, assim, que... Ei, cara, essa... Acho que ele travou. O Gabi caiu na hora que ele ia falar, é sério? Então, gente, vai estrear, tá pra estrear aí o Avatar. E, cara, tá com uma expectativa enorme, e eu sinto que o próprio Cameron... Cameron... James Cameron. Cameron, James Cameron. Ele tá um pouco receoso, assim, de... Dos números, né, cara? Porque ele sabe que ele já tem oito filmes planejados, e se o filme não fizer uma grana muito grande, não for um sucesso fora do normal, a gente falou de um bi, Avatar, a métrica deles é ter que fazer 3 bi, Matheus, pra se pagar, 3 bi mundial, é muito fora da curva. Confia, confia. Ele vai ter que bater todos os recordes. Não, eu queria saber o que o Gabi ia falar sobre isso, né, porra, mas aí o Gabi caiu de novo. E aí, Gabi, a gente tava falando de Avatar. Avatar. E aí, porra, tá na hora, essa semana, gente, essa semana. E aí, eu tava falando com o Matheus, cara, que até o James Cameron deve tá puta ansioso, porque tão criando uma expectativa e uma... E ele precisa de um lucro muito acima da curva do que a gente tá tendo nos cinemas, pra ele conseguir as sequências, né? Porque é um filme que, porra, é revolucionário, porque ele tem tecnologia nova, cara, ele é O James Cameron, ele é um eternizado, né? Ele veio dizer a público que o filme dele precisa fazer um bilhão pra se pagar, eu falei, caralho, ele precisa ficar no top 4, assim, de maiores filmes da história pra ele se pagar. Aí eu fiquei pensando, fiz as contas aqui, falando, porra, esse filme não custou um bilhão. Eu duvido que alguém bancou um bilhão pra esse cara, pra ele fazer dois filmes. Porque o Avatar 3, historicamente, também tá pronto, né? Então, ele joga pra galera, ele exagera mesmo pra jogar o filme dele lá no alto. Aí ele veio falando que tem garantia as continuações, falando que talvez não tenha. Aí, do outro lado, ele falou que já tem ideia pra fazer o Avatar 7, sabe? Então, ele é o eterno, joga a torcida pra ver. E os críticos já têm algumas primeiras impressões de Avatar 2, falaram que o filme é excelente, que o filme é revolucionário em termos de imagem, né? Já que ele melhora um pouco o roteiro do primeiro e dá uma impressão de imagem que a gente não tinha há exatamente 13 anos, que foi a última vez que a gente viu um Avatar, né? E a gente tem que lembrar que o filme não é só uma impressão de que ele vai ser muito bom e tal. Pra você ter noção, a Marvel pipocou pro Avatar. Porque o Guardiões da Galáxia Vol. 3, ele já tá pronto e ele ia estrear em dezembro. Ele não estreou em dezembro porque eles ficaram com medo da concorrência com o Avatar. Porra, eu ficaria, Val. Eu ficaria. Não, mas sei lá, pelos trailers, pelas promos que vocês viram, vocês não estão sentindo que tá parecendo o Bom da Guerra Ragnarok, não, porra? Tô parecendo o Jake e o Sully e seus amigos, tá ligado? Tipo, é cheio de criança agora, mano. O que que é isso, Gabo? O que que é isso? Eu acho que vai ser difícil. O Jake e o Sully vai adorar o filme. Tem família pra caralho agora. É, agora ele é pai, Jorge. É verdade. É, cara. Eu vi um comentário muito bom falando que esses Avatar, eles são tipo pombo, tá ligado? Eles se reproduzem com uma velocidade incrível, assim, cara. Tem muito agora, tá ligado? Tem um vídeo até apresentando os personagens novos e tal. Cara, assim, não dá pra falar que não tá bonito, tá ligado? O bagulho vai ser uma experiência, tipo, de... Visualmente de 4K, assim, que a gente nunca viu. É, a gente fala muito de cinema, mas eu acho que nem todo mundo vai ter a experiência completa no cinema. Porque as salas mais caras, XD, não sei o que lá, é pra pouca gente, não é tão acessível. Agora, quando isso chegar no home video e tal, no 4K poderoso que eles estão prometendo aí, eu acho que isso vai mudar tudo que a gente tem de impressão de filme até agora. Porque, assim, mesmo as coisas 4K que a gente tem hoje em dia, a gente tem que pensar que muitos deles não são filmados em 4K. Eles são convertidos pra 4K. É, então, assim, o Avatar vai ser um dos percussores em filmar tudo em 8K e aí converter pra 4K pra gente assistir. Então é um bagulho muito pesado, cara. Eu não consigo imaginar como que seria o cara re-idenizando esse filme, tá ligado? É, demorou. Demorou 13 anos pra ele re-idenizar o filme inteiro. Demorou pra caralho pra ele fazer todo o esquema de re-idenização do filme e filmar a tecnologia, porque o filme vai ser basicamente 70% embaixo da água, né, cara? Vai ter muita cena aquática e... Cara, eu tô curioso, eu quero muito ver, eu tô louco pra ver, esperei muito pro filme de novo. Eles querem de novo e eu tô empurrado, cara. Tô empurrado essa semana. Tomara que eu consiga ir ver essa semana ainda, eu não sei se vai dar, mas vai rolar, vai rolar. Finalmente. Matheus, você acha que faz zumbi, Matheus? Você acha que faz pelo menos zumbi aí? Você tem dúvida, Jorge? Vai fazer pelo menos zumbi e meio, mano. Certeza que faz zumbi e meio. É que você tá falando que os... A batalha passa na China, né, cara? A batalha é bem aceita na China, né? Não, a batalha é bem aceita na China. E você falou no começo aí do papo, né, que eles tinham que se reproduzir muito, e eles têm que se reproduzir muito mesmo, porque agora os humanos estão voltando, né? Então, tem que tomar cuidado. É isso aí, gente. Vamos girar aqui o assunto. Vamos falar do último assunto antes de falar do assunto principal, que é o prêmio aí de melhor game do ano, que foi para Elder Ring, que destronou aí Good of War. E a galera que... É o que eu falo. A Sony tem mania de lançar o jogo e já lançar a campanha de melhor jogo do ano. É, o Good of War ganhou uma porrada de prêmio também, tá? Não deixou de ganhar. Melhor jogo de ação, melhor trilha sonora. Melhor acessibilidade, que nada a ver, cara. Melhor acessibilidade, que eu também não entendi o porquê, mas... Deve ser por causa daquele cuido animado lá. Deve ser por causa disso. Porra. Elder Ring, em compensação, ganhou a melhor direção de arte, ganhou o melhor roteiro, ganhou o jogo do ano. Olha só, eu acho que a gente tem um jogo superior aqui. Foi mal, Elder Ring foi o meu jogo do ano, com certeza. Cara, maravilhoso, incrível. E teve uma polêmica muito louca, mano, que chegou um moleque, chegou um incel na hora, no discurso lá, mano, mandou um salve pro Bill Clinton e saiu fora, tá ligado? Foi a coisa mais aleatória que eu vi, cara. E aí, tipo, eles acharam que ele tava junto, e aí a galera do evento também achou que ele tava junto com eles, e aí ficou... O cara mandou um salve pro Bill Clinton e saiu fora. E, tipo, só vivo, tá? Eu vi só vivo, foi muito engraçado. Cara, eu acho muito bizarro, porque... Eu nem vi, eu nem vi esse rolê. É, cara, eu... Eu acabei nem vendo o TGA, né, esse ano, porque, puta, eu já sabia que assim foi o Watch 4, e sonista é chato pra caralho, vocês estão ligados, que sonista é chato pra caralho. E o jogo que eu queria que ganhasse não ia ganhar o TGA, então eu nem vi, saca? Eu nem vi, pra mim foi injusto, todos os... Tinha que ser pro Stray, pro jogo do gatinho. O jogo do gatinho é o melhor jogo dessa geração até agora. E provavelmente vai continuar sendo isso, velho. Caraca, muitas falácias aí, muitas falácias ditas aí pelo Gabriel. Os jogos aí como o Sifu e como o Neon White não ganharam nada, e o gatinho ainda ganhou, é, o Sifu, o gatinho ganhou pelo menos o melhor jogo indie, cara. Pelo menos. Melhor jogo indie iniciante. É uma franquia que eles fizeram só pra dar o prêmio, tá ligado? Enquanto isso, o Tunic, né, que tipo é um jogo brasileiro, um cara só ganhou, tipo, não ganhou nada também, sabe? Isso aí é complicado, viu? A ideia do TGA é que eles inventam um monte de premiação, assim, de temas, assim, de jogo indie iniciante, porra. E o jogo indie que não foi iniciante também tem a premiação. Então, eles inventam um monte de premiação pra premiar todo mundo. Então, não é um negócio com uma certa credibilidade, né? É estranho. É, virou Oscar, virou Oscar, Gabi. O TGA virou Oscar, é isso. Cara, os caras têm prêmio pra melhor influencer, mano. Influencer merece prêmio aonde, cara? Melhor influencer. Caralho. Não, e eu fico pensando numa coisa, né, Matheus? A galera que fica revoltada, assim, por melhor jogo. Eu duvido, primeiro, que a grande massa tenha jogado, tenha acesso aos jogos da Sony, por exemplo. A galera nem jogou. Não, mas o God of War é uma exceção, porque ele tá no PS4, Jorge. Acho que ele ainda, tipo... Por isso que ele ganhou por acessibilidade, na real. É porque ele ainda tá no console antigo, né? Então, mas a acessibilidade pra mim só merecia ganhar quem estivesse em todas as plataformas. No Xbox ou o PS4, eu tô passando pelo PC. Não, pô, mas essa acessibilidade, ela é muito esquisita, cara, de te falar, porque, pra alguns, a acessibilidade é, tipo, você conseguir jogar o jogo. E outros, são mecânicas que são inclusivas. E aí, fica nessa. O God of War, ele ganhou acessibilidade por quê? Porque, tipo, você consegue jogar o jogo com uma mão só, tá ligado? Porque você tem, tipo, o comando de voz. Porque você não precisa fazer nada. Você precisa ir na frente. É só ir na frente. Você joga sozinho, então, tipo... Dá pra você jogar com o pé, tá ligado? É, porque... Tá aí, ó. Tá aí o jogo que vocês querem. Agora, só falando um pouquinho do vencedor, Matheus. Fala pra gente, você que foi e jogou. O Elder Ring, eu vejo muita gente reclamar que ele é um jogo que ele não tem história, que você tem que perder horas e horas só explorando o mapa pra descobrir o que tem que fazer. Qual que é a grande magia? Me explica o Elder Ring aí. É difícil, cara. Não, então, a ideia do Elder Ring é exatamente ele ser uma antítese do que, tipo, é, são esses jogos, sabe? Ele não quer segurar a sua mão, né? A proposta dele é, tipo, você entra nesse mundo estranho e você não sabe de nada do que tá acontecendo, né? Porque você, tipo, chegou lá agora. E aí, isso desde Dark Souls, né? Tipo, você aprende a história por itens, né? O jogo, os itens, né? O que existe no jogo te conta a história ao invés de ter, tipo, uma narrativa convencional, sabe? Ele é um jogo que, tipo assim, ele é bem... Ele é uma narrativa que ele... A narrativa em si, ela acompanha a gameplay, né? E não o contrário. Então, acho que é por isso que incomoda muita gente. E também, o problema, acho que ele é difícil, sabe? Tipo, ele é difícil de fato, né? Ele não é um jogo que ele é amigável pra quem, tipo, tá começando agora. Mas, ele... Ele é uma experiência única por isso, mano. Porque, tipo, ele pega o que é um jogo de videogame e muda completamente o sentido disso, sabe? Isso, pra mim, é muito bom. E tem também o George Martin, né? O George Martin, ele tá lá dentro, sabe? Você tem muita coisa bonita, cara. E tem aquela árvore gigante, né? Que você tá... Que é o meu que o seu objetivo, né? Tem muita coisa no Elder Ring que é única e que você não viu em nenhum videogame, sabe? De fato, isso. Você não viu em lugar nenhum e... E, tipo, a galera que reclama, realmente, é porque tá na zona de conforto. É, tem... Eu vejo uma galera... Eu acho legal os argumentos, né? Tem uma galera que fala assim, não, mas o Elder Ring é muito melhor do que o Good of War, porque você passa 200 horas no gameplay e tal. O Good of War é 5 horinhas ali e você já zerou 10 horinhas. Enfim, é bem mais curto e tal. Onde que isso é bom, né? Não, vamos lá, Jorge. Pera aí, você prefere ter um jogo que você consegue jogar por 200 horas do que ter um de 5 e ambos custarem 300 reais, sabe? Você acha que vale a pena se pagar 5 horas, 300 reais? Não vale, cara. Essa que é a parada. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Elder Ring é meio exagerado, se for o que falam mesmo, né? Não, não é como isso, não. Eu não quero envelhecer jogando aquilo, entendeu? Não, mas, cara, Jorge, Jorge, o jogo, ó, eu zerei ele em 40 horas. Eu zerei em 60 a segunda vez quando eu quis fazer tipo 100%. Não é tudo isso, não, pô. Não é Skyrim que você joga a vida inteira, sabe? É, o jogo, ele tá aí, você vai virar refém do jogo ou você vai jogar o jogo? Se você for ruim o suficiente pra não conseguir passar de nada e demorar 200 anos pra zerar, pô, aí realmente, aí eu não tenho o que falar. Aí você baixa o mod do modo Easy do Elder Ring, sabe? É, o Gabi caiu de novo. O Gabi hoje, ele tá pior do que o Neymar em época de Copa do Mundo, entendeu? Tá, cai, cai pra caralho. Mas vamos seguir, porque também não dá pra parar pra tudo. Vamos entrar aqui no assunto principal? Como o Gabi não teve tempo mesmo, ele só vai comentar superficialmente. Então é legal a gente começar a discussão aqui. O nosso assunto principal, a gente falou aqui um pouco do começo aqui dos tiroteios que tem nos Estados Unidos e tal, e como isso virou um artifício de Hollywood também pra introduzir os filmes e tal. E a gente vai falar sobre um filme chamado The Fall Out, ou, né, A Vida Depois. A Vida Depois, que é um filme da Gina Ortega aí, no próprio principal, de uma estudante no ensino médio que tem que lidar com as consequências emocionais de uma tragédia na escola. O que é a tragédia, diga-se de passagem, é um tiroteio aí que matou uma porrada de aluno e ela foi uma das sobreviventes aí. Ela se escondeu no banheiro e sobreviveu. E como que nos Estados Unidos eles lidam com isso? No filme mostra que, por exemplo, uma semana depois ela já tá de volta à escola. Eles limpam lá e os alunos têm que voltar pra escola. Eles não trocam de escola. Eles têm um acompanhamento psicológico ali, mas é muito superficial, eu diria até assim. É bem... E aí, como você tá? Tudo bem? Semana que vem você fala de novo. Conselho, né? É um conselheiro, né? Conselho, é um conselho de clássica, né? Isso, não é tipo um... É um psicólogo de fato, mas ele não dá terapia, né? Ele só ouve eles, né? É uma coisa realmente bem superficial. Agora você falou, né? Não é uma coisa... Uau, vamos fazer terapia aqui por dois, três anos, né? Você não, você tem 15 anos, você foi vítima aí de quase morte de um crime absurdo e eles vão só ouvir como é que você tá a cada 15 dias. Eu tenho uma teoria, Matheus, eu vejo muita gente falar que não curtiu o filme, que ele é meio chato e tal, e a gente falou um pouco em off sobre conexão, né? Como se conectar com o filme e tal, e eu vejo que esse filme, talvez, ele pegue muito mais de uma forma legal, talvez ele seja uma experiência melhor, pra alguém que já passou por isso. Porque ao contrário, por exemplo, de você ver um filme que romantiza o acontecido, esse filme, ele fala muito mais sobre as consequências reais, sobre... Porque é chata, a vida é chata, gente. A vida real é chata. As consequências de um bagulho desse, as consequências de depressão, não é uma maravilha. Não é que você vai encontrar uma pessoa legal que vai te amparar e você vai se apaixonar por ela no meio de uma depressão ou depois de um esquartejamento, tá ligado? As consequências da vida real são chatas. Então, eu acho que talvez ele fale melhor com esse público. Que não é o público... Não é a maioria, né? Não é a maioria. É porque, cara, tipo, é depressão, ansiedade, ataque de pânico, déficit de atenção, tipo, virou... As pessoas romantizam isso, sabe? Tipo, as pessoas... Os adolescentes querem ter, querem ter essa coisa. Falaram, nossa, eu não tenho depressão, mas eu acho muito fofo quem tem. Mano, ninguém quer ter esse tipo de coisa, isso é doença, sabe? Isso é coisa ruim, isso é coisa negativa pra você. Coisa que te atrapalha. E assim, quem vive sabe. Essa que é a parada, quem vive sabe. Tipo, você tá na cama, não querer levantar, você... Não é só ter um dia ruim, né? Não é só ter um dia ruim, nunca é. As pessoas associam isso, né? E muitas vezes não dá certo, né? Tanto é que a mensagem do filme é essa, né? Tipo, não é porque você fez tudo que vai dar certo, né, cara? Ela, tipo, literalmente perde tudo que ela conseguiu no final, quando ela descobre que teve outro tiroteio perto na região, né? Tipo, e isso quebra ela mentalmente, sabe? Isso não passa, tipo, só porque, tipo, ela aprendeu uma lição, sabe? E isso é muito legal nesse filme, né? Ele é honesto, ele não julga nesse sentido, né? Ele mostra o que tá acontecendo e é isso. É, ele não tem uma grande lição, assim. E aí eu até entro, tipo, no quesito de... Quais os outros filmes que a gente tem de comparação aqui, sabe? A gente tem uma cena aí nos 13 Porquês aí, que mostra o garoto lá que ele foi estuprado até. É uma cena bem gráfica, forte, que ele estuprado no banheiro. E aí pra se vingar, ele compra um monte de arma lá e vai pra escola, mata todo mundo. Aí eles romantizam isso. Não, os amigos dele param ele na porta. Não, não faça isso. A gente te ama, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar. E depois disso ele vira um grande garoto, um grande amigo, um grande guardador de segredos ali, um grande protetor da turma. Cara, sabe? Eu acho isso muito prejudicial pra quem... Se eu sou um cara que tenho tendência a pegar uma arma e matar as pessoas, depois que eu vejo uma cena dessa eu falo, cara, eu vou fazer isso porque é legal. Talvez até consiga amigos depois disso. Até consiga amigos depois... É, então, na verdade, os 13 Porquês, ele é todo errado desde o começo, né, Jorge? Ele romantiza suicídio, romantiza abuso. Ensina? Ensina você a suicidar, inclusive? Meu Deus. Só uma ressalva, né, Matheus? Eu acho que essa crítica cabe à série. Eu não acho que o livro faça isso. Eu li o livro quando eu era adolescente. É, sim, sim. A gente lê o livro. Eu não acho que o livro romantize. Mas quando eles mostram a cena da menina se matando, cara... O suicídio dela, né? Tipo, é muito absurdo, sabe? É muito doente, mano. É mórbido, sabe? Você não tem, tipo... É bem feito no sentido de gravação. É bem feito, mas e aí? Pra que você quer ver a semelhança num suicídio, sabe? Pra... Quando o seu público-alvo são adolescentes, mano. Isso que me irrita, cara. É, tipo, série como essa e como euforia que eu detesto exatamente por conta disso, sabe? Eles trazem um clima que, tipo, não é legal, mano. Ô, Gabi, a gente tá falando um pouco aqui do... Do filme aqui... A Vida Depois, mas a gente não tá focando muito no filme em si. Mas e como eles abordam isso? A gente falou aqui que eles não romantizam tanto o acontecido. E por isso as pessoas acham o filme meio chato e tal. E a gente tava comentando dos três e porquês. Que eles romantizam a cena de... Que o cara pega as armas e vai lá na escola. E aí os amigos dele param ele e falam... Mano, não faça isso. Você é nosso amigo. A gente vai te ajudar a superar o estupro que você sofreu. E é isso. E aí fica tudo bem. Tá tudo maravilhoso. E como que essas séries geralmente romantizam esses problemas, né? E aí quando fazem um bagulho mais sóbrio. Que é mais, tipo, mostrando as consequências reais. A galera meio acha chato. Não se conecta, né? É, eu não vi o filme essa semana. Eu não consegui ver. Eu vou deixar pra ver semana que vem. Tive uns problemas na família e tal. Mas, porra, cara. É aquilo, né? Os Três Porquês é um... Eu fiquei abismado, assim. Porque ele é realmente um gatilho mesmo. Pra... Pro jovem se matar, cara. Porque ele vai romantizando tanto aqui a história lá da menina. Que tem uma hora que você fala... Caralho, eu vou fazer o mesmo. Porque eu vivo as vezes que essa menina tá vivendo, saca? Eu vivo... Todo dia é isso na escola. Eu vivi durante muitos anos. A mesma coisa que ela viveu na escola, tá ligado? Hannah Baker, né? Se não me engano. Isso, é Hannah Baker. Hannah Baker. Eu vi muito aquilo na escola. E aquilo me pegou de um jeito, assim. Da crueza. Que tanto depois de um tempo, né? A Netflix até tirou a cena. Sim, tirou. Achou que não era necessário, né? Eles se autocensuraram. Porque, às vezes, é gratuito demais, sabe? Você não precisa daquilo. Às vezes, você tem que ter uma leveza no seu texto. E não ser cru daquele jeito. Que mexe com a cabeça das pessoas mesmo, saca? Eu realmente fiquei... Eu realmente fiquei... Eu não costumo dizer... Ah, eu não vou recomendar séries. Não recomendo. Vai lá e veja por você. Mas Os 13 Porquês é uma série que eu não recomendo mesmo. Não veja aquilo. Não veja, cara. A mesma coisa do You. Não veja aquilo. Não vejo You. Exato, exato. Não vejo You. E uma coisa legal, na verdade, do A Vida Depois, né? Do The Fallout aí. É exatamente porque você não vê nada disso, sabe? Tá tendo um tiroteio na escola e você não vê, cara. Você só ouve. Você só ouve. Você vê elas ficando com medo, né? Que é uma situação de pânico, né? Você ouvir isso. Você ouvir gritaria o tiro. E aí, tipo, um garoto entra e ele tá cheio de sangue. Mas o sangue não é dele. A cena é bem construída. E você, tipo... Só com o som, né? Você consegue colocar, tipo... Aquele espaço horrível dentro da situação que eles estão, sabe? Isso... Isso é muito melhor, cara. Isso daí você vê que eu tenho um cuidado muito maior do que só colocar a mina se matando lá e gritando, chorando. E você, tipo, fazer com... Dando close no pulso dela sendo aberta, sabe? Porra. É, tem... Tem uma coisa que eu tava até comentando com o... E a cena... E a cena, assim, sem trilha nenhuma, sabe? É um silêncio com ela chorando e passando a gilete no pulso, saca? E aí ela começa a chorar e ela morre diante dos nossos olhos. E é muito pesado, cara. É um peso que você não precisava ter numa série adolescente, bicho. É uma série adolescente, cara. Sabe? A Netflix foi muito irresponsável, muito irresponsável mesmo. Eu fico imaginando o número de pessoas que se inspiraram na Hannah Baker pra acabar se matando e culpar as pessoas depois, sabe? As pessoas viverem com essa culpa. É um negócio pesadíssimo e eu realmente não recomendo que ninguém assista. Então, tomara que o filme aí, ele tenha pegado mais leve. E acho até interessante só ouvir os tiros. Eu gosto dessa ideia, por exemplo. É, tem muito da questão... Eu acho que o nome vem muito a calhar, né? Tipo, o nome em português, A Vida Depois. Porque, tipo... The Fallout significa, tipo, o que vem depois, né? Porque o que vem depois da bomba atômica, Jorge. O The Fallout. E aí, tipo, é uma piada que é legal até. O nome, né? Do filme em si. Então, mas eu acho principalmente, Matheus, é legal, assim, a gente falar, tipo... Eu até comentei isso aqui antes do Gab conseguir voltar. Das consequências serem chatas. E a vida real é chata pra caralho. Quando você, tipo, tá com um problema, tipo, de saúde. E você tem que lidar com as consequências daquilo. Aquilo não é legal. Não vai aparecer uma pessoa pra você conhecer no meio de um câncer. Nossa, a gente vai se... Agora a gente tá amando e vai morrer junto. É, não é? Não acontece isso na vida real, tá ligado? A vida real é chata. As consequências de um bagulho desse psicológico são chatas. Você tem que ir no psicólogo todo dia, falar com uma mulher que tá cagando pra você. Porque ela mal te escuta. Ela fica perguntando os bagulhos meio retóricos e tal. E aí você tem que voltar pra mesma escola. Onde aconteceu a merda toda. Porque lá eles não trocam você de escola. Então essa é a consequência real. Então assim, apesar dele ser um filme mais lento e tal, que muita galera não vai se conectar. É porque a gente tá muito acostumado com a cultura de romantizar as coisas. Então num filme padrão normal aí, a Gina Ortega conheceria um garotinho que também levou um tiro e perdeu uma perna. Entendeu? E ela se apaixonaria por ele na reabilitação. E eles ficariam felizes para sempre superando aquilo. Mas na vida real não é assim. O Jorge é hater de A Culpa é das Estrelas. Não, mas esse exemplo ele é perfeito, cara. Porque ele se propõe ser um conto de fadas, né? E o final ele te bota de volta na realidade, né? Porque o final não é eles morrendo juntos fofinho, né? O moleque morre de um jeito aleatório, né? E morre primeiro que ela que ia morrer mais cedo. Isso é legal, na verdade. Isso é um tapa na cara, né? E ela faz um monte de merda, né? Usa drogas, bebe. Não lida com o problema, né? Tipo, isso é muito legal. E aí até aquela cena do pai dela, né? Com o pai dela, né? Que acho que é até legal você comentar, né? Que você que puxou, né? Mostra muito o que é, tipo... A reação dos parentes, né? Com relação ao que aconteceu, né? Sim, sim. A cena em questão é o pai dela no final, assim, já. Ela não consegue desabafar com os pais e tal. E aí o pai dela pergunta... Fala o que tá acontecendo. Grita. Ela começa a xingar, assim. Aí ela fala... Tenho medo de ir todo dia pra escola. Pra aquela merda daquela escola. E o pai dela fala... E eu tenho medo de te levar pra lá. E tipo, sabe? Mas por que eles ainda continuam fazendo aquilo? Porque é um jeito de entender os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é diferente. A educação lá é diferente do Brasil. A gente reclama muito aqui. Mas a educação pública te proporciona um direito de se mudar de escola toda semana, se você quiser. Sempre vai ter uma vaguinha pra você em alguma escola pública, tá ligado? Cara... Lá não. Lá eles têm que ir pra escola. E se não vai, eles perdem... Perdem. Vai pra casa de estudar. Foda-se. É um bagulho meio doente, assim. Gente. Eu... A gente já se passou um pouquinho aqui. Quer falar alguma coisa, Gab? Que você tá com um pouquinho de atraso. Então tá. Ô, Matheus, o que você tem pra indicar pra gente aí hoje? Começa aí. Cara, então. Eu tô na minha vibe aqui, né? De gamer. É... Olha só. Hoje é o dia dos problemas, Jorge. Minha câmera também tá zoada. Mas então. Eu estou jogando aí muito Path of Exile, né? No Game Awards aí, acabou de sair o Diablo 4, né? Foi anunciado. E eu gosto muito de Diablo, né? Esse estilo de jogo aí, né? Esse RPG mais cru, né? E o Path of Exile, cara, é um RPG, ó. Single player. Sem nenhuma microtransação. Que você joga aí um Diablo. Muito foda. Incrível. E ele é de graça, tá? Ele tem todas as plataformas. E ele acabou de sair uma DLC nova, né? Que é o Mr. Sanctum, né? Que é uma DLC aí muito legal. Que mil coisas, cara. Porque o Path of Exile é pra aqueles caras que tem, tipo, 300 horas liberadas aí pra jogar, sabe? Então, joga aí, né? O Path of Exile, né? Tipo, temporada nova, atualização nova. Então, só joga aí, gente. É o Diablo. É o Diablo só que bom. Diablo 3 só que bom. E aí, Gabi? O que você tem pra indicar pra nós, Gabi? Esse ano assistiu um clássico aí do Charlie Chaplin, né? Que fazia muito tempo que eu não assistia. E como ele apareceu nos meus estudos aí de comunistinha. Aqui, ó. Tempos modernos. Modern Times do Chaplin. Um filmaço essencial, assim. É o cinema mudo na sua melhor espécie. Cara, esse é o melhor filme do Chaplin. Eu recomendo demais ir lá e assistir sem saber nada mesmo. Vai ver ele sem saber nada. E você vai se surpreender como ele continua muito atual e com os temas de hoje. É um filme que tem quase 100 anos, sabe? Então, vai lá. Assiste Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Filmaço. Bom, gente. A minha dica de hoje, ela é meio dúbia, assim. Porque eu sinto que uma galera vai gostar, outra galera não vai gostar, tipo, quando vê. Eu assisti o... Você lembra que eu falei que eu assisti os Anos Incríveis, o remake lá? Eu achei uma bosta. Achei que todo mundo odeia o Chris, tá ligado? Ficou muito ruim. E aí, mas eu me atrevi a ver Bel Air. Que é o remake dramatizado aí do Will Smith. Do Will Smith, né? O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço, né? O Maluco no Pedaço, isso. E assim, ele não é bom pra caralho. Mas eu lembrei de uma coisa que o Gabi, quando eu tava assistindo, eu comecei a notar uns negócios do que o Gabi falou, tipo, de como as piadas ficaram velhas. E o Maluco no Pedaço, tipo, tinha alguns problemas de você assistir ele agora, porque as piadas ficaram muito atrasadas e tal. E eles consertam isso, cara, tipo, em alguns pontos, assim, muito bem. Por exemplo, o Jeffrey, que ele era o mordomo, aqui ele não é mordomo, aqui ele é o chefe de segurança e melhor amigo do tio Phil. Então, tipo, isso faz mais sentido dele fazer parte do núcleo da família e tal. Tem algumas coisas, assim, que eles consertam e trazem pra um lado melhor. Tem outras coisas também que não funcionam tão bem. Por exemplo, eles colocam o pai do Will na primeira temporada e não tem nem metade da emoção que você tem no Maluco num Pedaço, tá ligado? É, porque o legal dele ser ausente fazia parte da história, né? Tipo, você nunca viu o cara porque fazia parte dele ser ausente. E passam umas três temporadas falando do Lu sem ele aparecer. Aí quando ele aparece você entende a carga ali. Agora, nesse aqui, cara, eles colocam o cara e, aliás, até o filho do Michael Kyle que faz. Meu Deus, o Júnior. Que fez o pai dele, é. O Doutor Manhattan? Não, o Milo Williams Júnior lá, sabe? O filho da vida real. Ah, tá, tá. Eu achei que era o Doutor Manhattan. Eu achei que era o Alívio lá. O filho dele na vida real. E aí, tipo, assim, cara, não passa tudo. Mas tem pontos bons e pontos ruins. Então, eu indico aí. Tá no Star Plus. Tem uma temporada completa já lá. E vale a pena pra quem quiser ter uma experiência nova aí com o Maluco no Pedaço. Bom, gente. É isso. Tivemos muitos problemas aí hoje técnicos aí. Matheus virando um homem invisível. O Gabi caindo várias vezes aí. Mais que o Neymar na Copa. Mas é isso. Semana que vem a gente tá de volta aí. Semana que vem, deixa eu ver. Semana que vem vai ser Natal? Já? Não, né? Não vai ser Natal ainda não. Não, não. Vai ser Natal ainda não. Tem mais uma semana aí. Mas aí, semana que vem tem Avatar, velho. Avatar, cara. Semana que vem vamos falar de Avatar, então. Já tá aí prometido aí. Vamos falar de Avatar. Eu espero que não seja muito caro no cinema. Senão eu vou ter que ver o filme Piratation mesmo. Meu Deus. Mas é isso, gente. Semana que vem tamo de volta aí. Um abraço e até semana que vem. Tchau.